E aí amigos de esporte, beleza? Meu nome é Rafael Simões e você está assistindo ao Juicy Bet. No episódio de hoje, nós vamos começar um programa novo aqui, uma série de vídeos que vai te fazer entender um pouquinho melhor sobre algumas modalidades esportivas. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um tutorial básico para começar a entender o futebol americano. O que é o futebol americano? Qual é o campo de jogo? Qual é a dinâmica do jogo? A gente vai começar a entender. Vai ter uma série de alguns vídeos que nós vamos trabalhar principalmente as dimensões do campo, a pontuação, como é que funciona o jogo em si. E também nós vamos trabalhar ataque, defesa e times especialistas. O grande objetivo desse programa é aquele atleta que está começando no esporte ou aquela pessoa que quer começar a acompanhar, que assistiu um Super Bowl, achou muito legal e quer acompanhar a modalidade. Ou então que tem um amigo que joga e quer ir assistir, ver seu amigo jogar lá no campo, quer entender um pouquinho melhor do que está acontecendo. Então eu vou explicar basicamente como é que funciona a dinâmica de jogo. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, a ideia é para a galera que está aprendendo. Se vocês tiverem mais vontades, mais curiosidades de saber mais coisas sobre as modalidades, alguns outros critérios e tudo mais, alguma coisa mais aprofundada, deixem aqui nos comentários que eu vou ler, respondo todos os comentários que vem e aí a gente começa a produzir o conteúdo que vocês estão interessados. Então chega de blá blá blá, vamos entender hoje o campo de jogo e a dinâmica, como é que o jogo desenrola, beleza? Então é isso, vai lá para a explicação, deixe seu like, deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, que aí vocês vão poder ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui no canal, beleza? Então bora para a explicação. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é onde o jogo é jogado, né? Que é no campo de 100 jardas de comprimento por 53 jardas de largura. Nós temos também as endzones, que tem mais 10 jardas, certo? Para cada lado, então o campo tem um total de 120 jardas, tudo bem? Nós temos também essas pequenas marcações aqui, né? Essas aqui, que são as hash marks. Essas hash marks, elas avançam de uma em uma jardas, tá vendo? Tá aqui, aqui também, tá desse lado, tá no campo inteiro. Elas vão de uma em uma jardas, por quê? Porque o jogo de futebol americano, ele é um jogo de ganho de território, você precisa ganhar território para poder avançar. Então vamos imaginar que o time que está com a bola, está aqui na linha de 50 jardas. Ele tem 4 tentativas para avançar até a linha de 40 jardas, que são 10. Então ele tem 4 tentativas para fazer pelo menos 10 jardas, no mínimo 10 jardas, tá? Se ele não conseguir fazer essas 10 jardas, ele tem que devolver a posse de bola. Seja por um chute, ou seja por turnover and downs, que é o que acontece. Eu tentei a 4ª descida, não consegui completar as 10 jardas, então eu devolvo a bola para o meu adversário, no ponto onde o árbitro considerou o fim da jogada. E aí, o meu adversário recebe a bola e vai partir dali para frente. Então essas marcações, elas auxiliam muito nisso para poder colocar a bola sempre no ponto certo, onde acabou a jogada e tudo mais. Bem, bom, uma vez entendido isso, nós temos que entender que nós temos aqui também as traves, né? Essas traves que estão nesse ponto onde a gente marcou com esse circulozinho amarelo, são as traves onde a gente vai chutar tanto o field goal, que é um chute de campo, que vale em 3 pontos, quanto o extra point, que é uma pontuação bônus, uma pontuação extra, que você marca quando você faz um touchdown, tá? E essa pontuação extra vale 1 ponto. Nós também temos uma outra pontuação, né? Que é a conversão de 2 pontos, que é um mini touchdown. Então você marca o seu touchdown e aí você tem direito a escolher, eu vou chutar as traves ou eu vou tentar entrar na endzone de novo, né? Se eu conseguir entrar na endzone de novo, são 2 pontos. Se eu tentar chutar as traves, é um pontinho só. Então, basicamente a nossa pontuação consiste em touchdown, que vale em 6 pontos, é a maior pontuação da partida, conversão de 1 ponto, que é o extra point, conversão de 2 pontos, que é um mini touchdown, que você vai fazer o touchdown mais uma vez, aí você ganha 2 pontos, ou você tem o field goal, que valem 3 pontinhos, beleza? Essa é a nossa tabela de pontuação, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram deixar, não se esqueçam de deixar aqui na nossa barra de comentários, deixem o seu like também, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, isso tudo só ajuda o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até mais, valeu!